MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados do BBB-23, polícia a pura possível crime de importunação sexual. Durante festa, Guimê passou a mão na mexicana Dania Mendes e Cara de Sapato tentou beijá-la. Ela diz que não percebeu a ação de Guimê e não se sentiu importunada com a atitude de Cara de Sapato. Direção do reality show entendeu que eles contrariaram as regras do programa. Assista agora em Últimas notícias MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do BBB-23 por contrariarem as regras do programa, anunciou na noite desta quinta-feira 16, o apresentador Tadeu Schmidt. Em festa realizada na noite de quarta para quinta, Guimê passou a mão no corpo de Dania Mendes, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em Dania. No início da noite, a polícia do Rio informou que abriu um inquérito para apurar Seguimê e Cara de Sapato cometeram importunação sexual dentro do programa. O inquérito será conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher, Deão, de Jacarepaguá. A Delegacia de Atendimento à Mulher, Deão, de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos, disse a polícia civil, em nota. O programa começou mostrando um relato de como foi a noite, com imagens de toda a festa, incluindo as interações entre Guimê, Sapato e Dania. Em seguida, Tadeu mostrou imagens da participante falando no confessionário que não percebeu a ação de Guimê e que não se sentiu importunada com a atitude de Cara de Sapato. Em seguida, o apresentador anunciou que a produção do programa considerou que eles tinham passado dos limites, contrariando as regras, e que, por isso, foram eliminados. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país, mas, acima de tudo, uma mulher, e como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo o que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB23, afirmou o apresentador Tadeu Schmidt enquanto falava com os participantes. O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você, Dânia, falou. Foi uma decisão nossa. Pura mente nossa. Uma decisão do programa. E não foi tomada por nada do que você disse. Essa responsabilidade não é sua. Essa culpa não é sua. Durante a tarde, ela tinha sido chamada para o confessionário, onde conversou com uma produtora mexicana sobre o acontecido e negou ter se sentido importunada. Sobre cara de sapato, ela disse que estava tranquila. Eu não esperava. Foi muito rápido. Então eu não vi, nada, mais normal. Foi um beijo que eu não esperava que me roubasse, afirmou. Quando a produtora perguntou se a situação a deixou desconfortável, respondeu, não, não me incomodou. Ele estava bêbado e acho que não teve má intenção. Ou seja, não vi maldade. Foi normal. Em relação a Dime, ela não se lembrava do acontecido. A produtora contou que ele havia passado a mão e que Dânia a retirou rapidamente. Estava bêbada, mas não sou boba, disse ela. Acho que ontem todos bebemos demais, inclusive eu, mas não acho que ele fez por mal. As equipes de cara de sapato e de Guimê pediram desculpas pelas atitudes dos participantes ao longo do dia. Durante a festa do líder desta quarta-feira, 15, no BBB 23, no momento em que Guimê e Dânia posavam lado a lado para uma foto com sapato, Amanda e Domitila na frente. A mão de Guimê encostou na região entre a cintura e o bumbum da mexicana. Eles se afastaram um pouco após a foto e ficaram conversando com sapato e Domitila. Dânia, olhando para Domitila e sapato, colocou seu braço em volta do funkeiro, na altura do ombro dele. Guimê, então, voltou a colocar as mãos no corpo dela, já encostando no bumbum. Em seguida, ele acariciou as costas e o cabelo da participante, passou a mão no bumbum, enquanto a mão dela se manteve no ombro dele. Os dois voltaram a se afastar um pouco enquanto Dânia dançava, ainda olhando para Domitila e sapato, e a mão de Guimê voltou a encostar no bumbum da mexicana. Ela olhou para trás, no sentido da mão dele, afastou do corpo dela e encostou na mesa. Em outra cena, no mesmo local e conversando com sapato e Domitila, Dânia pegou na mão de Guimê, que estava próxima ao bumbum dela novamente, e a tirou de lá. Ela levantou a mão dele e balançou para cima, como se disfarçasse e dançasse, e disse a Domitila que Guimê é esse mi novo best friend, é meu novo melhor amigo. Em tradução livre, Guimê riu após a fala da mexicana. A cantora Alexa, esposa de MC Guimê desde 2018, escreveu após ver as cenas, Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada, escreveu. Dânia foi alvo de investidas de cara de sapato, que chegou a dar um selinho na mexicana. Dentro do quarto fundo do mar, sapato pede para Domitila dizer o bitoca de amigo, em espanhol para Dânia. Sapato atrevido, retrucou Dânia. Domitila disse à mexicana que sapato falou que estaria agindo assim porque tomou uísque. Ele disse que é porque hoje bebeu um pouco de uísque. Normalmente nunca bebe, disse Domitila para Dânia. Em seguida, sapato abraça a mexicana pelo pescoço e abaixa o rosto para beijá-la, dando, em seguida, um abraço na participante. Sapato atrevido. Em outro momento, quando os participantes estavam se preparando para dormir, Dânia volta a ser alvo de sapato. Desta vez, ela já está na cama quando ele vai se despedir. Sapato abraça a mexicana, fazendo ela deitar na cama. Ele, então, se joga em cima dela e puxa o edredom para cobri-los. Dânia se desvencilha e o lutador retira o edredom. Em mais uma imagem, sapato aparece deitado na cama ao lado de Dânia, com o edredom por cima. Dânia tenta sair debaixo da coberta, dizendo, e a, no, sai, loco. Outro momento mostra a mexicana deitada na cama e sapato tentando segurá-la pelas pernas e punhos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.